O Governo propõe para o Presidente da República ato de novo estado de emergência, Bajala, Sanulo, Recensia. Rafael Rona, no análise da apresentação, quando aponto a situação epidemiológica os centros integrados estão em crise e a reunião do Conselho-Ministro, o Governo decide propõe para o Sefe Estado ato de decreto a estado de emergência para o Lolon Tolo Nulutan. Razão o Governo mantém a estado de emergência e o território nacional ato bela prevê-la não evita o risco de propagação da Covid-19, liliu a variante SARS-CoV-2. Ministro-Presidente do Conselho-Ministro, Fidelis Manoel Leite Maglian Sateten, o Governo decide não manter a estado de emergência, mas com a nova medida execução, o Governo se ajusta baseia na situação epidemiológica Raylaran, depois, o Parlamento Nacional autoriza o Presidente da República o decreto a estado de emergência. O Conselho-Ministro, Fidelis Manoel Leite Maglian Sateten, a apresentação e a apresentação do centro integrado, gestão de crise e a situação com a nova situação Covid-19. Fidelis Manoel Leite Maglian Sateten, depois de Rona, o Conselho-Ministro decide a renova a estado de emergência e o valor do Lolon Tolo Nulutan. Fidelis Manoel Leite Maglian Sateten, Fidelis Manoel Leite Maglian Sateten, o Governo-Ministro, Fidelis Manoel Leite Maglian Sateten, o Governo-Ministro, Fidelis Manoel Leite Maglian Sateten, o Governo se ajusta com a situação que tem a renova a gente. De modo geral, a situação melhora, quando a ponta vai dar o número de vacinação aumenta, o número de moras aumenta. O número de vacinação aumenta, o número de vacinação aumenta. O número de vacinação aumenta. Se precisa de aumentar, você garante para continuar a normalização. Enquanto a estado de emergência da Rassano Singualu, se remate a Loro Nulo Singualu, Fulano e Dané, e a Tuko Sanurresin Ida, Liu Minuto, Limo Nulo Singualu, Calan. No estado de emergência, Badara Sanurresin Ida, tamo em vigor, Loro Nulo, Fulano e Dané, o Engira Parlamento Nacional autoriza o nosso estado e decreta estado de emergência. Agostinho da Costa, XMN.